Música Novela Gênesis, capítulo 53, quinta, 1 de abril. Lotham acusa Loth. A Ate pressiona Agar a cumprir a missão. Ela desperta a atenção de Anzieti. Terá se entende com Lotham. Agar fica frustrada em sua missão. As filhas de Lotham roubam o leite das cabras. A Ate humilha Agar. As filhas de Lotham são pegas roubando. Apavorada, Maresca decide fugir. O faraó e quem não entendem a atitude impulsiva de Ate. Os homens procuram por Maresca na caverna. Ela é atacada por morcegos no interior do local e grita a desesperada. Abrão e Eliezer encontram um tesouro. Música 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 Música